Boa tarde, boa noite, bom dia, não dependendo da hora que você vai estar assistindo a nossa live ou a nossa charla, é um prazer, como sempre eu digo, estar aqui com vocês e claro que antes de começar, eu sempre gosto de agradecer a equipe Latino América Horns, que são as pessoas compromissadas em estar aqui todas as segundas-feiras, às quatro horas da tarde, para fazer uma live, não só para nós, mas para todas as pessoas que querem participar desse momento aqui dentro do Latino América Horns. Conosco hoje nós temos o professor Radegundes, só para não esquecer, começando, já começando, esquecendo, comecei falando da nossa equipe, então nós temos o César Almada, Nadabi, Tomás, Gabriela Ibarra, Gleice Viana, Fábio Fletcher, Jorge Montoya, Davi Brito, e nós estamos, assim, como diz, no momento, diminuindo, querendo diminuir as lives, querendo diminuir o tempo, estamos organizando para o próximo mês de junho, como vão ser as lives daqui para frente, se você tiver alguma ideia, tiver alguma proposta para nós, por favor, nos contate ou a qualquer pessoa do grupo, assim nós poderemos, quem sabe, criar um outro formato dentro do que você acredita. Então, conosco, o professor, como acabei de falar, o professor Radegundes Tavares, o professor da Universidade Natal, eu queria muito te desejar, assim, uma boa live, Radegundes, queria que você desse uma saudação para a gente, né, e falasse um pouco, não de você, porque você já veio numa live, já falou tudo para a gente, queria falar de ti, e eu queria que você falasse um pouco sobre a tua vida acadêmica nesse momento, né, em como que você está, e começasse a trazer para nós aqui o teu, o que você preparou para a gente, para nos apresentar, né, como você pensa a tua rotina, o que você tem trazido de técnica para os teus alunos, né, então, boa tarde, Radegundes. Boa tarde, Israel, César, Nadab, Gleice, todos que estão aqui com a gente, é um prazer estar mais uma vez, né, com vocês, nessa iniciativa maravilhosa, e como você disse, acho que nessa fala não é mais falar sobre mim, mas sobre vocês, porque para mim, depois de, da primeira vez, que foi logo no início do lockdown no ano passado, né, entre março e abril, que eu participei, e ver o projeto continuar e, em vários aspectos, crescer, na minha opinião, como você falou, esse, essa perspectiva, né, de vocês pensarem como vai ser daqui para frente, eu acho que isso é muito importante para que vocês continuem se estabelecendo cada vez mais como algo fixo, né, e que consiga continuar juntando as pessoas. Eu acho que o maior benefício, eu diria, desse, desse, eu já poderíamos chamar de instituição, né, essa instituição que vocês criaram, que é o Latino América Horns, é justamente isso, juntar as pessoas e compartilhar conhecimento, né, e isso, acho que não tem preço em muitos lugares, e, curiosamente, especialmente nos países de primeiro mundo, se paga caro por isso, né, e aqui, todos nós, que temos uma realidade, eu acredito, muito parecida, né, de difícil acesso a muita coisa, podemos usufruir muito, né, de tudo isso que vocês têm produzido, todo esse material. Então, parabéns pela iniciativa, e não só por isso, mas, para além disso, como uma consequência, nós, trompistas latino-americanos, temos sido também mais reconhecidos, né, por essa instituição que foi criada, a nossa música, como a gente faz para tocar trompa, e, recentemente, eu recebi uma, teve duas situações, uma é uma australiana que estava fazendo uma pesquisa sobre esse movimento, nesse caso, ela focou no Brasil, mas acho que reflete o que a gente está vivendo na América Latina agora, e ela fez uma entrevista comigo sobre tudo isso, e uma fala dela me chamou a atenção, que ela disse assim, porque vocês aí, na América Latina, têm uma prática consolidada, né, e vocês mostraram isso para o mundo, dentro do universo da trompa. Então, uma pessoa que não tem nada a ver com o nosso círculo, ela já está tendo essa impressão, e, recentemente, alguém da IHS, lá dentro da diretoria, também fizeram um comentário, né, essa pessoa fez um comentário nesse sentido. Então, é muito importante isso para a gente, né, como identidade, e eu acho que isso nos ajuda cada vez mais a melhorar o que a gente faz em relação à trompa no Brasil, nos outros países da América Latina, na Argentina, Uruguai, Chile, no México, enfim, e divulgar cada vez mais a nossa música, né? Adigude, só para não te interrompendo, já te interrompendo, você foi, assim, uma das primeiras pessoas a entrar na equipe Latinoamérica Hornet, só para concluir, agregar o teu comentário. E eu lembro que, quando você precisou sair da equipe, uma parte da tua fala, ela falou assim, olha, eu achei que ia ter demanda nesse grupo, mas eu não tinha noção que a demanda ia ser tão grande, né? E aí você falou assim, e eu acho que a pessoa que tem que estar no meu lugar tem que ser uma pessoa que esteja, como falo assim, imbuída, né, comprometida, como eu estou, mas que tenha mais tempo do que eu tenho, né? E eu lembro que a nossa conversa, a tua conversa, foi uma conversa que me ajudou a progredir a essa ideia, me ajudou a querer continuar a ideia e pensar em pessoas que tenham essa característica que você falou, né? Então, aí, depois veio o Jorge e depois veio o César, que são pessoas assim, que, assim como você, tinha essa sensibilidade, né, como a gente fala, inclusive até comento com o César, às vezes, né, a coisa de trazer as ideias e os problemas para a reflexão, né, deixar ali no molho, na reflexão, vamos pensar depois. Essa coisa ficou no grupo, é uma, é uma, isso aí é uma, é uma herança tua dentro do grupo, né, que essa palavra do, vamos, vamos deixar isso aqui na reflexão, né, César, a gente fala assim, vamos deixar isso aqui na reflexão, durante a semana a gente vai falando como que a gente vai resolver isso. Então, é, muito obrigado, né, por tudo que você fez pelo grupo e por estar voltando, aceitar voltar aqui para falar um pouco aí, né, da sua técnica, o que você tem passado para os seus alunos, o seu pensamento sobre trompa, né, então, muito obrigado mesmo. Mais uma vez, eu que agradeço, é um prazer, né. Então, e aí, nessa ocasião, era uma coisa que eu já esperava falar um pouco no ano passado, mas, justamente, né, tanta coisa que a gente conversa que não dá tempo, né, e aí, na live do ano passado eu falo, né, e hoje eu vou focar nisso. Uma das coisas, assim, que eu acho mais importantes na prática do nosso instrumento é buscarmos a eficiência naquilo que a gente faz, né, o tempo é cada vez menor para a gente estudar e as demandas, eu diria, em muitos casos, são cada vez maiores, né, então, como conciliar isso aí. E aí, a minha abordagem, em torno disso, eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, já há alguns anos, eu sempre gosto de dizer, nada do que eu vou falar, eu fazia, por exemplo, quando eu gravei meus dois primeiros CDs. Então, eu tinha uma outra abordagem, muito mais, talvez, focada numa quantidade de estudo, né, numa grande quantidade de estudo e menos em consciência sobre o que eu fazia. Eu buscava evitar tensões, buscava ser eficiente de alguma maneira, mas não com uma consciência maior do que eu fazia, do que acontecia, né, ou pelo menos uma ideia disso. Então, eu acho que é legal, hoje eu tenho a opinião que é legal juntar as duas coisas, especialmente depois de uns quatro, cinco anos, que eu passei a estudar isso de forma mais sistemática. Então, são muitas coisas, né, para o tempo que a gente tem, eu vou focar no principal da minha abordagem. Hoje, o ideal, na minha opinião, é trabalhar em torno do... Eu não gosto muito de usar a palavra domínio, eu prefiro usar gestão, né, da velocidade do ar. Então, o que ajuda, o que ocasiona a vibração dos lábios é a velocidade do ar. Quanto mais rápido, o lábio vibra mais rápido, o som é mais agudo. Quanto mais lento, o lábio vibra mais lento, o som é grave. Beleza. Isso é básico, né? Mas e aí, como controlar isso, como trabalhar isso, é a questão, né? E a partir dessa eficiência, quando a gente começa a trabalhar esses conceitos, muitas vezes vem aquela coisa na cabeça, nossa, a minha resistência aumentou. E não é isso. Quando você é mais eficiente, você se desgasta menos. A musculatura, muitas vezes, que você tem ali, é muito parecida. O que mudou é que você está se desgastando bem. Então, também gosto de complementar, de falar que existem várias abordagens. O que eu vou falar hoje é uma maneira de se trabalhar, de se pensar a técnica. E, de forma nenhuma, eu abordo esses assuntos como uma maneira de dizer que essa é a verdade. Não, é uma maneira e cada um pode ou não usar o que achar mais interessante. E é assim, é como a música que a gente toca, né? A gente toca porque a gente gosta, a gente escolhe o que a gente vai tocar. Acho que técnica tem muito a ver com isso também. A sensação, como que você se sente, como que você processa aquilo ali e como que você consegue transformar aquilo ali em música, em som, né? No final das contas, o mais importante é a música, é a arte. E eu sempre cito esse exemplo nas lives, que é o seguinte. Fred Mills, o trompetista do Canadian Brass, dizia, né? Perguntava, você pensa sobre isso, sobre aquilo, quando você vai tocar? E ele dizia, o que eu faço é pensar em inspirar bem e soprar. E era basicamente isso aí. Veja quanta coisa maravilhosa ele fez, né? Como eu falei na chamada, a ideia é falar sobre rotina e ou aquecimento, né? A gente pode unir as duas coisas ou trabalhar de forma separada. O ideal, na minha opinião, é você focar nos diferentes fundamentos e contemplá-los. Dependendo do que você precisa na sua rotina, seja num aquecimento curto, seja num tempo maior que você tem pra estudar, né? Mais importante é como você faz e não o que você faz, na minha opinião, né? Você pode fazer o coprecho, o máximo alfôncio, qualquer outro exercício. Se você não tiver a consciência e não buscar o que você precisa, tanto faz, dificilmente você vai ter os resultados, né? Ou pode demorar muito mais pra conseguir os resultados que você quer. Beleza. Então, a primeira coisa é, tudo que eu vou falar também, mais agora relacionado aos fundamentos, não são coisas que se trabalham do dia pra noite. O ideal é que você trabalhe cada fundamento de forma separada, automatize, não é pra você ficar pensando em tudo ao mesmo tempo. E quando você tem isso automatizado, você pá o próximo fundamento até que você tenha uma técnica, uma base sólida, né? Ok. Então, a primeira coisa que eu tenho trabalhado hoje é buscar naturalizar o movimento. Então, aquela coisa, quando a gente faz... Você causa uma vibração nos lábios que você, muitas vezes, não tá pensando como eu vou fazer aquilo ali. Então, eu busco unir isso com uma vibração mais próxima do bocal. Como? E aí a gente pode começar a fazer junto, né? Eu faço e vocês repetem depois. Então, eu vou tentar em quatro tempos ir dessa vibração mais básica até uma vibração parecida com a do instrumento. Então, eu tentei partir desse movimento, acelerando. Por que a vibração soa de uma forma diferente? Porque eu acelerei a vibração. E aí, quando você vai acelerando, ela vai naturalmente concentrando. Porque você vai vibrando em uma porção menor do lábio. Então, vamos fazer juntos? Eu sempre gosto de orientar, né? Pra soltar o ar, inspirar e tocar. Então, solta em dois tempos, inspira em dois e começa a vibração. Então, vamos lá. Solta o ar. E aí, como é que a gente faz pra associar esse movimento a algo mais natural? Então, logo após chegar a essa vibração, eu tento repetir a vibração fazendo o mínimo de esforço. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu repito três vezes, sempre sem usar a língua pra iniciar a nota, né? Eu sempre digo, a língua pode ser nosso maior inimigo ou nosso maior aliado, né? Enfim. Então, vamos todo mundo fazer uma vez agora, tá? Então, solta o ar. E aí, tentando eliminar as possíveis tensões que vão surgindo no dia a dia. Quando a gente vai atacar uma nota no instrumento, a tendência é que a pessoa, o trompista, carregue uma memória que pode ser a memória muscular e, com o tempo, isso se torna alguma coisa a mais do que a gente precisa. Então, a ideia da emissão do som, assim, é você evitar esse a mais. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa agora com o bocal. Eu faço e vocês repetem depois. Então, primeira vez sem o bocal, né? Da repetição, segunda e terceira, com o bocal. Vocês agora, solta o ar e... E aí, lembra, tenta evitar aquela memória que muitas vezes faz a gente carregar tensão aqui a mais do que a gente precisa para emitir o som. E aí, seguindo disso, a gente vai para o segundo exercício com o instrumento, né? E aí vem o primeiro conceito que eu trabalho e acho que é o mais importante para a gente dominar a velocidade do ar. Que é o uso do apoio da musculatura abdominal. Então, o que é isso, né? As pessoas... Eu ouvi desde criança, né? As pessoas falando, usa o diafragma. Usa. Raramente eu ouvia a palavra apoio, né? Mas era muito, usa o diafragma. Mas o que é isso? Usar o diafragma. Eu não entendia e não tinha ouvido uma explicação clara sobre isso. Então, fui ler sobre o assunto. Depois, ouvi algumas pessoas que falavam mais claramente. E cheguei a essa abordagem. O diafragma, ele é um músculo involuntário. Então, a gente não mexe diretamente o diafragma. Mas a gente pode trabalhar a musculatura abdominal. E a gente tem, sim, como contrair. E essa contração, no momento de tocar, se alinhada com o relaxamento, ela pode gerar um apoio abaixo dos pulmões. E vai gerar uma maior pressão de ar e estabilidade na hora de soprar. Então, como funciona esse movimento? Na hora de inspirar, eu solto a musculatura. Na hora de soprar, eu tento contrair, direcionando essa força o máximo possível, né? Na diagonal para cima. Quando a gente contrai essa musculatura, como é contrair a musculatura? É como a gente faz quando é criança, né? Aquela brincadeira de secar e soltar a barriga. Secar, contrair e soltar a barriga. Então, é algo similar. E aí você pode me perguntar, mas isso pode gerar uma tensão se você fizer esse momento na hora que sofre? Com certeza. Por isso que é tão importante pensar no uso desse apoio e na respiração como um ciclo. Então, na hora de inspirar, soltar a musculatura abdominal, deixar expandir o pulmão para baixo. Na hora de soprar, contrair, tentando gerar um leve apoio abaixo dos pulmões para que o ar saia com maior velocidade e maior estabilidade, né? Então, na prática, a gente pode trabalhar isso com um exercício muito simples. Esse exercício eu ouvi pela primeira vez com o Jeff Nelson, o trompista do Canadian Brass. Ele chama Stupid Lips, ou lábios estúpidos, né? E o que quer dizer esse Stupid Lips? Aí já é uma interpretação minha. É justamente você desassociar a emissão de uma força ou de um ataque da língua e associar ao que de fato causa o som, que é o ar passando pelos lábios e vibrando os lábios. Então, vamos aliar as duas coisas. O exercício é bem simples, eu vou fazer primeiro, depois eu faço com vocês repetindo. A gente inspira, então a gente vai soltar a musculatura para deixar os pulmões expandirem. Na hora de soprar, nós vamos contrair levemente a musculatura para dentro, buscando gerar esse apoio, essa maior velocidade de ar. Então, comece soprando por dois tempos, a partir do terceiro tempo, você vai começar a fechar os lábios até que o som venha naturalmente. Então, eu vou fazer a partir de um Fá natural. Eu vou fazer depois, vocês é perto. na hora de inspirar, soltar a musculatura e deixar tudo expandir. na hora de soprar, contrair a musculatura, tentando gerar o apoio no pulmão. Então, solta o ar e... É isso aí. E aí, já, eu posso deixar o áudio desligado mesmo, senão me atrapalha com o tempo. A ideia é... Estou acompanhando aqui com vocês. Mais uma vez. Solta o ar. E... 1, 2, 3, 4... Beleza? Segundo passo desse exercício, fazer isso de maneira intercalada, buscando entender exatamente quando o som inicia, quando essa vibração inicia. E, mais uma vez, por que Stupid Lips? Você não vai produzir intencionalmente o som. É o movimento de fechar os lábios que vai fazer com que a velocidade aumente e com a vibração e com que a vibração inicie. Bom. Então, fiz agora intercalado para vocês repetirem. O... O A, ele continua passando. O que vai mudar é que nós vamos estar abrindo e fechando os lábios, tentando identificar exatamente o momento em que a vibração inicia. Então, vamos lá, focando no apoio novamente. Solta o A e... Lembrando, o que é que causa esse intervalo entre as notas é o movimento de abrir e fechar os lábios. o A continua indo na mesma velocidade. E a terceira etapa eu vou fazer vocês repetem. É uma frase simples também. Fá, Fá sustenido, Sol, Mi, Fá. Eu vou reger vocês agora, tá? Então, mais uma vez focados no apoio da musculatura abdominal. Primeiro fundamento para trabalhar a velocidade do A nessa abordagem. Solta o A. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10. E... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. que podem nos ajudar a resolver muitos problemas, especialmente do excesso de tensão, e trabalhar esse apoio, como eu acabei de explicar. Acho que é uma coisa interessante mencionar que existem diferentes abordagens em relação a isso. Algumas pessoas entendem, algumas escolas, vamos dizer assim, que você usar esse apoio é mais maléfico do que benéfico, porque pode gerar tensão, mais tensão do que nós queremos na hora de tocar. Entretanto, depois de trabalhar e estudar mais clinicamente, vamos dizer assim, eu entendo, e isso eu aprendi com uma professora de pilates, curiosamente, que no momento de inspirar, se nós relaxamos, soltamos a musculatura, você consegue controlar essa tensão. E para encerrar essa parte sobre as escolas, eu diria que essa abordagem hoje é muito mais utilizada, principalmente na Alemanha. E Farkas já fala sobre algo nessa linha, lá no livro dele, na nossa Bíblia. Quer falar alguma coisa, Israel? Aligura. Eu queria comentar, inclusive chamar o César também para essa conversa. Nós tivemos uma live com um convidado e que acabou entrando a professora do César dentro da live e falando sobre respiração. E ela falando como nós, músicos, pensamos na projeção do ar, do som, a partir da campana. E ela falando que o cantor pensa nessa projeção a partir do corpo inteiro. A partir do corpo inteiro. Com isso, quer dizer, aonde eu estou querendo chegar. Ela quer dizer que, se a gente tem uma noção da vibração do corpo inteiro, quer dizer, então você começa a ter controle mais sobre todo o corpo, inclusive na questão que a gente comentou daquela, quando você tranca a glote, que você traz aquela, uma tensão tão grande aqui em cima, que traz tudo para cá, fecha a garganta, fecha a boca. E eu queria que você falasse alguma coisa, assim, só dentro disso. O que você aconselha, por exemplo, uma pessoa que chega ali, ela chega na hora e trava a boca, bem na hora do concerto, bem numa hora onde a boca tinha que funcionar e ela está ali, ela se travou, assim, né? Aquela coisa que é psicológica, né? Ok. E muitas pessoas passam por isso, que a gente chegou até a comentar. O que você aconselha nesse momento? É claro, fora vir estudando, né? Exatamente para a gente não chegar nessa situação, como a técnica Alexandra, ela não chega para resolver o teu problema. Ela chega para evitar que você tenha problemas, né? Que é o que você está nos mostrando hoje. Mas, em a pessoa chegando nesse problema, o que você aconselharia? Você aconselha os seus alunos? Olha, no momento em si da performance, é a respiração, é controlar o batimento, né? A primeira coisa, eu diria que é controlar o batimento. Um dos conceitos é justamente a abertura da garganta e da cavidade oral para tocar. É um dos conceitos que eu vou falar hoje. e ele está diretamente relacionado a isso. Mas, na hora do conceito, quando a gente está tenso, inspirar rapidamente pode ser muito negativo. Então, quando a gente faz... e toca. Então, na hora do conceito, se você não teve um tempo de se preparar nesse sentido, eu recomendaria começar respirando lentamente, quando possível. Então, se você tem alguns compassos parados antes de tocar, você pode distribuir a sua inspiração por quatro tempos. Por exemplo. Então, ao invés de você fazer... Não, você pode fazer... E tocar. Agora, claro, se você vai inspirar lento, se você vai distribuir a respiração, você tem que inspirar lento. Porque senão acontece o quê? De você inspirar muito rápido e aí fazer. E atacar. Não é esse o objetivo. O ideal é não manter o ar parado. Mas, eu acho que você distribuir a respiração por mais tempos e inspirar lento pode ser muito eficiente na hora do conceito. Considerando a preparação para a performance, aí eu entendo que ter essa consciência, que é o que eu estou trabalhando... que eu estou explicando aqui para vocês a forma que eu trabalho, eu acho que é fundamental. Eu não tinha essa consciência. Então, antes de entrar aqui na universidade, por cinco anos, eu toquei muito em orquestra. E eu fazia sempre... Na maior parte do tempo, eu fiz a primeira trompa nas orquestras que eu tocava. Então, no dia dos conselhos, eu tinha que estar sempre muito concentrado. Eu era estudioso, como eu falei a vocês, mas eu diria que eu dependia muito de como a minha boca, meu corpo estava no dia. Quando eu era muito jovem, quando eu tinha 15 anos, eu passei por uma situação difícil, tocando um repertório pesado, com a primeira trompa na orquestra. E isso foi uma coisa que, para mim, fez com que eu sempre precisasse me preparar bem, que eu sempre ficasse atento a isso para evitar esse problema. Mas hoje, com essa consciência sobre os fundamentos, sobre o corpo, eu acho que é possível você evitar essa dúvida, vamos dizer assim. Você, se crocar uma nota, ninguém sabe. Ninguém nunca sabe quando vai acontecer. Mas você chegar na situação em que você não sabe se a boca vai funcionar, eu acho que isso, na maioria dos casos, salvo quem tem realmente algum problema muscular, é possível. a partir dessa consciência, a partir desse entendimento do que você está fazendo. E sobre a tensão, você começou falando do que a outra professora falou em outra live, é o seguinte, eu acho que é importante separar. A gente tem diferentes partes do corpo, e isso que eu falei aqui de usar a parte abdominal, é separado, totalmente separado, a intenção é trabalhar isso. Se você seguir por essa linha, você tem que trabalhar isso, senão você vai passar essa tensão para outras partes do corpo, você não quer isso, mas é manter a língua, manter a cavidade oral, a garganta, relaxados, e no caso da garganta, aberta, para que você tenha ali a caixa de ressonância, vamos dizer assim, funcionando o caminho do ar livre. respondeu a pergunta? Você gostaria de comentar alguma coisa? Está claríssimo, está claríssimo, Israel, o comentário que hizo o eu teria feito eu mesmo, assim que eu me considero totalmente satisfecho com a resposta, perfecto, claríssimo. Obrigado. Pode continuar, Luiz. Beleza. Com isso, inclusive, recentemente, eu fiz uma live para aquele Kendall Betts Horn Camp, e estava lá o Bernard Scully recebendo e o Jesse McCornick, que é trompa grave de Cleveland. E aí, uma coisa que ele destacou, e seria o meu próximo comentário, é esse aqui, é importante entender que a tensão, ela existe. Se eu faço isso aqui com músculo, ou se eu faço, mesmo que eu não tenha um excesso de tensão, eu estou tensionando a musculatura. Nós gostamos de evitar essa palavra, porque nós queremos evitar o excesso. Então, eu prefiro usar, por exemplo, com meus alunos, firmeza, mantenha firme a musculatura, mas é uma tensão. O que a gente sempre quer, evitar é o excesso desse tensão. Na minha perspectiva. Desculpe, Israel, não estou... Fica o telefone aberto, não estou te ouvindo. Músculo, o músculo, ou ele está relaxado, ou ele está relaxado, ou ele está tenso. Agora, o que você está propondo é controlar essa pressão, como diz, essa tensão, em vez de colocar um nome de tensão, você coloca um nome de deixar firme, mais firmeza na musculatura, deixar a musculatura mais firme. vocês, muito bom. Isso. Ou seja, a tensão, ela sempre vai existir. Não existe isso, não tem como você tocar 100% relaxado. O próprio ato de segurar o instrumento, você está tensionando os braços, por exemplo, outras partes do corpo. Então, eu acho que é sobre o controle dessa tensão. O segundo conceito para trabalhar, para fazer a gestão da velocidade do ar, que eu utilizo e aplico, é a posição da língua. Então, a primeira coisa que eu entendo é que a gente pode ter uma posição básica da língua, que é buscar articular com o meio e manter a ponta para baixo. Na minha experiência, no que eu já estudei, isso pode permitir um caminho mais livre para o ar. Então, eu tento manter sempre que possível a ponta o mais próximo possível aqui da gengiva, inferior, abaixo do dentro, e articular com o meio. E aí, é um segundo, o que é que tem a ver com a velocidade do ar? Se a gente usa o meio da língua para cima, você consegue diminuir o espaço do ar e gerar maior velocidade. Se você baixa o meio da língua, você consegue gerar menos velocidade e preparar melhor para o registro grave. E aí, é por isso que as pessoas falam muito do uso de vogais ou consoantes na hora de tocar. Então, para mim, parece eficiente para o grave e eu considero do grave do Fá sustenido 3 para baixo utilizar o O e do Sol para cima utilizar o S. Então, seria como se eu fizesse, né? Numa imitação simples, simplória. Vamos dizer assim, né? Então, a... eu vou tocar o Fá. Então... Então, seria... Então, as quatro primeiras notas, eu tento utilizar, busco utilizar a posição da língua com o meio para baixo e o Sol para cima com o meio para cima, gerando mais velocidade, né? Então, a gente pode trabalhar isso também com um exercício bem simples. Vamos tocar com o Fá novamente. Inclusive, Israel estava falando de tensão na língua e no sistema. Esse próximo exercício pode ajudar bastante nesse sentido, né? Eu vou fazer o que vocês repetam, eu vou começar simplesmente soprando a nota. Então, vai ser um Fá. Então, façam agora. Com a voz. Com a voz primeiramente. Tenta manter essa posição da língua e soprar a nota Fá. Então, solta o A. E aí, pensando nessa posição básica para o ataque, tentando atacar com o meio, a gente vai soprar um tempo e atacar a nota no segundo tempo. no segundo tempo. Solta o A. E... Tentando manter a mesma qualidade de som Em comparação com quando vocês sopraram a nota Vamos soprar agora uma cocheia Solta o A Sempre com a mesma qualidade de som E trabalhando essa posição da língua Semi-cocheia Solta o A Soprando uma fusa antes Solta o A E finalmente Ataca a nota buscando a mesma qualidade de som Utilizando essa posição da língua Solta o A E aí pra mim Também parece mais eficiente Usar o D Dó Pra atacar ao invés do T O T se vocês perceberem Você sobe um pouco mais O meio E a tendência é que você Deixe o caminho do ar menos livre Então prefiro usar o D Pra ter uma qualidade melhor Nesse caminho do ar E aí mantendo a ponta pra baixo E articulando com o meio Quanto mais pro agudo A tendência é que o ataque vá pra mais Pra parte anterior da língua Porque aí você já mantém esse meio pra cima E consegue preservar uma velocidade de A maior Quanto mais pra ponta Quanto mais pro grave Mais pra ponta Vai esse ataque E aí pra gente ter uma ideia Vamos fazer com a nota Lá Agora tentando utilizar a consoante S O S Obviamente que não vai ficar exatamente assim na hora Porque aqui tá muito pra cima o meio Por isso que soa dessa forma Mas dá pra ficar numa forma similar Vamos dizer assim Então mesmo exercício Eu faço e vocês repetem Solto o A Sopra um tempo E ataca Tentando manter a posição da língua O meio pra cima Vocês agora Solto o A E aí unindo os conceitos Esse é o segundo Então usando o apoio E a posição da língua Esse apoio vai estar lá presente Então você tá Contraindo a musculatura Mantendo a pressão Pra ter a estabilidade Do som E a velocidade Que a gente necessita Colcheia Agora Soprando uma colcheia Antes Eu faço Fez a pedra Solto o A Solto o A Solto o A Uma semicolcheia Solto o A Solto o A Solto o A Solto o A A gente ataca a nota Buscando essa mesma qualidade Um Dois Isso Isso E aí dependendo de vários fatores Como por exemplo O tamanho dos lábios Há uma tendência fisicamente Se você tem o lábio mais fino Ou se você dobra os lábios Se na sua embocadura você dobra os lábios Há uma tendência De que haja uma vibração mais rápida Mais fácil Se for esse o caso Talvez a nota Que você muda Consoante Ela possa ser Mais aguda Então uma vez Um profissional aqui no Brasil Conversou comigo sobre esse assunto E para ele Era mais interessante fazer essa mudança Para o S A partir do Dó 4 Então isso pode depender De pessoa Para a pessoa também Ok Então Segundo fundamento Posição da língua Lembrando que Aí você me pergunta Nossa A gente vai pensar tudo isso na hora de tocar E eu ainda estou no segundo fundamento Aí eu respondo Não A ideia é você trabalhar cada um deles De forma separada Por meses Muitas vezes Sentir o que está automático E você não precisa mais pensar naquilo para tocar Aí sim você parte para o próximo fundamento E tenta Automatizá-lo também Acho que esse é o ideal em relação à técnica O foco principal Tem que ser sempre a arte Sempre a música Ok Então o terceiro fundamento Que a gente até já comentou hoje É a abertura da garganta Para ter um bom caminho para o ar E uma boa caixa de ressonância Acho que é essencial tocar Tentar ao longo de todo o registro Tocar com a garganta aberta No agudo Há uma tendência de que De fechar A garganta Ainda assim Se nós tentarmos Dentro do possível Mantê-lo o mais aberto possível Mesmo que haja um movimento natural De fechar Acho que pode ajudar A ter uma Uma caixa de ressonância Uma sonoridade Melhor E aí como Fazer isso? Tem duas formas Que eu gosto de estudar A abertura da garganta Que eu acho que podem ser eficientes A primeira É Para entender mais O movimento Então uma coisa bem simples Simples Que nós podemos fazer naturalmente É falar com a voz Projetada Por exemplo O que é que mudou? Por que a minha voz está soando Dessa maneira? Porque eu estou com a garganta Bastante aberta Então eu tenho uma caixa de ressonância Que me ajuda a projetar o som Dessa maneira Primeira vez que eu ouvi isso Foi com Um trompetista finlandês Chamado Pasi Pirina Ele é professor da Academia Sibelius Toca lá na principal orquestra E Achei um fantástico Performer Excelente professor Muita coisa do que eu estou falando Na verdade eu ouvi primeiro Com trompetistas Antes de ouvir com trompetistas Mas também tem vários trompetistas Que já falam desses conceitos Há muitos anos Ok Então Para trabalhar isso Vamos pegar Uma nota Um Mi Por exemplo Mi 3 E aí eu vou fazer Vocês repetem depois Eu vou pronunciar a minha voz antes E depois atacar a nota A Então para a gente testar Façam isso aí na casa de vocês A E tentem perceber A A garganta Se abrindo E aí agora Vamos para o exercício Então a gente vai falar O A Antes de inspirar Então eu vou fazer assim Soltar o A A E inspirar Ok Vocês agora Então Solta o A E A E ataca o Mi Eu vou fazer mais uma vez Vocês repetem depois A Solta o A Solta o A Solta o A E o mais importante É perceber Como é Essa exposição Da A 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 para abrir a vogal. Isso. No caso, agora, eu não estava focando na vogal. Eu estava focando só na abertura da garganta. Pode ser o O. O. Na hora do mid-O, que seja o O. Mas eu não estava... Entendeu? Eu acho que o seu microfone está repetindo o meu som. Repetindo o meu som. Mas isso é interessante o que Israel falou. Eu estava focando agora em outra coisa. Eu não estava focando na posição da língua. Então, foi uma coincidência que eu pronunciei o A. Mas o ideal, até mesmo para pensar já na posição da língua, é de fato já pronunciar a voz com um O antes. Ok? Então, aprendemos como é a garganta aberta. Na hora de tocar, você não vai fazer isso. Você não vai estar no concerto e vai pronunciar a sua voz e tocar a nota. Uma forma muito simples é, na hora de inspirar, evitar qualquer som. Então, se você inspira, o que acontece? O A está encontrando uma barreira para entrar. E se você inspira, significa que você abriu a garganta. Então, isso é outra coisa que possibilita entender que a garganta está aberta. E aí é que vem os famosos estudos com frulato. Eles podem ajudar muito a entender isso. Então, vamos fazer um exercício bem simples, cromático. Eu vou fazer, depois vocês repetem. Eu vou do Mi natural ao Dó. Eu vou voltar ao Mi. Depois, até o sostenido e voltar ao Mi. Certas coisas é melhor tocando do que falando, né? Então, eu vou tocar aqui para vocês verem. Mas bem simples. Então, tentando manter a garganta aberta e fazendo frulato com a ponta da língua. Solta o A e... No E... No E... No E... Ok? Agora, sem o fulato, tentando manter a garganta aberta, eu faço, vocês repetem. No E... Ok, vocês, solta o ar. Agora, tentando manter a garganta aberta só com o impulso do ar, eu faço e vocês repetem. Ok, então solta o ar e... Inclusive, esse é um excelente exercício para treinar esse apoio, para ativar essa musculatura. Agora, finalmente com a articulação, buscando manter esse apoio e a garganta aberta. Eu faço e vocês repetem. Ok, solta o ar e... Ok, então é isso. Acho que todos esses exercícios, os três exercícios que nós fizemos até agora, podem ser feitos a partir de qualquer nota. Uma questão de rotina de estudo que me agrada fazer, é que como eu pelo menos não tenho muito tempo para estudar, cada dia eu faço a partir de uma nota diferente, eu faço três notas divididas em terças maiores. Então, por exemplo, se eu tivesse começado hoje com o Fá, faria todos esses exercícios a partir do Fá, do Dó sustenido e do Lá. Amanhã, do Mi natural, do Dó natural, do Lá bemol e assim por diante. A partir do quarto dia, teria feito todas as notas, todas as doze notas da escala cromática. Ok? É isso. Então, terceiro conceito, abertura da garganta. Diga lá, Israel. Não, Gundinho, eu estava... A gente fala assim, né? Como um colega nosso fala assim, cara, mas tem tanta live, né? Já estão falando sobre os mesmos temas, é por isso que... E eu falo assim, olha, o que eu posso dizer para você? Como eu estou ali em todas as lives, o César aqui, o Jorge, o Nadab, são muito estudiosos que gostam de buscar os conceitos ali nos detalhes. A gente está aqui todo dia, Harigunzi, e a gente, por exemplo, isso que você está falando, algumas coisas nós tratamos em algumas lives recentemente, mas é um outro jeito de abordar, é um outro jeito de falar. E é por isso que a gente quer insistir em chamar as pessoas, não para que dê a melhor live, mas que coloque o como você pensa, porque, às vezes, o jeito que você pensa é exatamente o que vai de encontro a uma pessoa que ela só conseguiu entender do jeito que você falou. Então, isso aí que você está colocando para a gente é básico, sim, mas é o básico que vai te ajudar a estar estruturado para fazer coisas muito... como diz assim, vai te exigir muito mais, né? Então, te preparar para tudo isso. Então, muito obrigado. Muito bacana. Pode acrescentar mais alguma coisa? César, Nadab, se quiser falar ou comentar alguma coisa, as pessoas quiserem comentar alguma coisa, fiquem abertos aí para falar qualquer coisa, né? Se me permite, justamente, quero dizer o mesmo que você, Israel. É impressionante a coincidência que há. Já o ano passado, havia falado Edward Brown sobre o nosso grande inimigo, que era a língua. E o Fruslato colabora realmente com poderla dulcificar um pouco, porque é a culpa do cierre de Glotis, justamente. E é incrível a coincidência que todos estamos falando do mesmo tema. Nada mais que isso. Muito obrigada, realmente. Exatamente, né? Esse é o lance, né? Eu acho que, como Israel falou, o interessante de tantas lives é isso, é que são pessoas falando de diferentes maneiras ou algumas coincidências, mas que vão tocar as pessoas de diferentes formas, né? Enfim, muito legal que esse conhecimento seja sempre compartilhado aqui por todo mundo. Radegundi, eu queria, uma coisa que não tem nada a ver, ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque nós estamos falando de técnica, de estudo, mas eu queria te perguntar assim, você está dando aula há quantos anos na universidade já? Você tem uma ideia de quantos anos você já está como professor na universidade? Bem, eu não me esqueço a data, porque é a data, acho que é a data de descobrimento do Brasil, se eu não me engano, né? Que é 22 de abril, né? Se eu não estou enganado, é a data de descobrimento do Brasil. E foi em 2008 que eu entrei aqui, né? Então, fez 13 anos esse ano. E aí, dentro dessa tua experiência, né? Tanto tempo dentro de uma universidade e lidando com profissionais, né? Alguns estão começando na carreira, mas tem muitas pessoas que já são profissionais. Eu queria saber como que você, o que você aconselha para eles, por exemplo, em termos de organização e planejamento de estudo, né? Porque, por exemplo, para uma universidade é diferente de um conservatório, né? Porque no conservatório você, sim, tem uma regra, tem uma agenda curricular, etc. Só que, numa universidade, ou você cumpre essa agenda ou você simplesmente não cumpre o curso, né? Não completa o curso. Então, eu fico imaginando assim, o que você coloca para a pessoa, tipo, o que ela vai estudar, técnica base, sonoridade, articulação, escalas, o que você coloca ali para a pessoa estudar, né? Coloca da ideia, assim, como ela organizar o estudo dela. É, a primeira coisa é justamente revisar essa técnica de base. Porque, por mais que seja de base, na minha experiência, e hoje a gente tem uma escola muito grande aqui em Natal, né? Eu estou com 16 alunos no mestrado, só no mestrado, fora os alunos de graduação e do curso técnico. Então, a gente tem lidado com muita gente de todas as partes, né? De muitas partes do Brasil. E eu acho impressionante como que esses conceitos, eles não são incorporados ainda por muita gente. Entendeu? Então, o primeiro passo que eu faço quando recebo alguém é sempre na aula coletiva. Nós temos uma aula coletiva semanal. Inclusive, a dessa semana foi hoje, de manhã, né? E... Então, eu reviso essa técnica básica. Esse é o primeiro passo, assim, né? E no mestrado, especificamente, o objetivo é focar na pesquisa da pessoa, sempre ligado à performance, né? Então, no curso tem que tocar dois recitais, enfim. Então, o repertório que a gente decide é focado nesses recitais, no que a pessoa quer fazer. Entendeu? Mas o primeiro passo, pode ser quem for que entra, é revisar essa técnica básica. Porque eu acho que é importante que todo mundo conheça. Alguns podem decidir por outra linha. Então, por exemplo, hoje eu tenho um orientando, nosso querido amigo Marcelo, né? Que tá estudando Jacobs. E algumas coisas que a metodologia de Jacobs aborda é diferente do que eu tô falando. Então, é uma outra metodologia que também é muito eficiente. Pra muita gente no mundo todo, pra todos os instrumentos. Inclusive, vai pra além dos instrumentos de metal. Ao mesmo tempo, grandes figuras, como talvez a Stefan Doe, entre outros, utilizam a abordagem mais próxima do que eu tô falando aqui. Então, veja como é, né? Todos grandes músicos e que têm conceitos um pouco diferentes, ou muito diferentes, né? Dependendo do que é. Por isso que o importante é o som, a arte, né? Que tá sendo feita dentro daquilo ali. Muito bem. É, eu falo isso com você. Que outro dia eu tava assistindo uma live, inclusive organizada pelo pessoal de Barra Mansa, né? No Rio, o negócio assim. Depois eu vejo direitinho. E eles colocando vários conceitos, né? Sobre estudo. Porque ele falou assim... Ele colocou assim o maestro. Olha, as pessoas estão pensando muito e se organizando muito pra estudar no sentido de conseguir material, né? A gente vê ali no grupo, todo mundo tá pedindo material sempre pra alguma coisa. Isso é legal. Agora, assim, o que a gente não vê as pessoas falando sobre, por exemplo, o que fazer com esse material, né? E como se organizar. Então, tem uma frase que é do... Acho que... Não sei se a pronúncia é certa, tá? Mas é Robert Guerliet. Ele fala assim, ó... Pense no que você vai estudar durante o seu dia de... Pense no que você vai fazer durante o seu dia de estudo, né? Aí ele fala assim... Três meses, três minutos... Se você parar três minutos pra pensar o que você vai estudar, antes de sair pegar trompa e sair tocando, vale por três horas que você ficaria estudando coisas que você não precisava estar estudando naquele dia, ou não tá organizado, você fica estudando coisas que, né? Então, acho que é uma das coisas que eu queria falar nisso. É pra... Não pra você, né, Gundinho? Mas, assim, as pessoas que estão assistindo a gente... E repeti uma frase do Inácio Garcia, que ele falava assim... Método tem mais de 500, né? Mas qual deles que vai servir pra você? Isso aí já é uma outra coisa. Então, assim, a pessoa se organizar... Tudo isso que você tá falando, por exemplo, esse básico, se a gente não parar agora e tirar lá um tempo por dia pra repensar isso que você colocou agora, inclusive analisar outras ideias que nós já temos, isso aí é como se fosse ao vento, né? Vai... Vou dizer, vai pro ralo, né? Então, o negócio é você também, que tá ouvindo essas informações, também se organizar pra tirar um tempo pra refletir, por exemplo, sobre tudo isso que foi falado nessa live, né? Que foi muito importante. Alguém tem mais algum comentário pra fazer? O meu áudio tá baixo, gente? O pessoal tá falando aqui que meu áudio tá baixo? Deixa eu ver se eu melhoro aqui, peraí. Já ia baixar até pra fazer uma oração. Me ouve melhor agora? Ah, sim. Então, é isso. Gundinho, tem mais alguma coisa pra acrescentar? Alguém tem alguma coisa pra fazer? Alguma pergunta pra fazer pro professor Radegundes? Pra gente dar continuidade? Já estamos indo pro final da live, né? Já são 5h22, a gente combinou com o Radegundes, antes que terminaríamos 5h30. Então, se alguém tiver algum comentário pra fazer, alguma pergunta, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Se utilizas, em diferentes estudos de diferentes tipos de articulação, ou de, digamos, de funções da invocadura, a aplicação em diferentes tipos de leções dos métodos? Você se refere, César, a usar vogais ou consoantes diferentes? As funções da invocadura, ou seja, dos labios, as funções dos labios com respeito com respeito com a boquilha. Se, por exemplo, quando praticas estacato, o aplicas em alguma leção de método de estacato, depois ligados ou intervalos? Igualmente, se aplicas em diferentes leções de métodos? Ou conciertos? Sim, sim. Hoje, tudo que eu estudo na técnica, eu prefiro aplicar no repertório. Mas eu já, no meu caso específico, eu já estudei muito, muito material, muito copras, Max Malfonso e outros materiais. Quando eu era mais jovem, eu estudei bastante. Mas eu tento associar tudo isso que eu falo no repertório, mesmo com os meus alunos hoje, né? Ou seja, para dar um exemplo, se estás fazendo estacato, de pronto, de pronto, aplicas... Por exemplo? Sim. Bom, não sei se era... Me equivoque de tonalidade. Sim. Então, e o... Só para encerrar o que eu estava falando, o quarto conceito é a posição dos lábios, justamente a posição dos lábios, né? Que a gente pode enrolar quando a gente vai para o agudo e desenrolar quando a gente vai para o grave. É um movimento muito sutil dentro do bocal, mas é uma coisa que se a gente busca trabalhar de forma consciente, também pode deixar a performance mais eficiente. Claro, claro. Sim, fantástico. Ah, Israel está aí embaixo. Eu estou numa briga aqui, cara, com a internet, que fica caindo... Mas nós vamos conseguir. Nós já estamos... Está acabando. Está acabando. Vamos conseguir. Bem, eu acho que, nesse momento, acho que nós já estamos chegando no final, né, Radogund? Se quiser fazer suas considerações finais e... Ah, tem o Nadab também que quer falar alguma coisa. Pode falar, Nadab. Cadê Guntz? Agora, gostaria de saber um pouco mais sobre esse quarto elemento que você citou aí. Como você pratica isso, né? Então, uma forma bem simples de praticar é com um arpejo, por exemplo, né? Então, eu vou aproximar aqui da tela. É como se quando a gente fosse para o agudo, a boca fizesse um pouquinho. E para o grave... Eu estou exagerando muito no movimento, para que vocês percebam, né? Mas, uma forma simples de trabalhar... Então, intencionalmente, eu tento tocar com os lábios um pouco mais para fora e ir enrolando, né, para dentro. O mais redundante que soe quando eles vão para o agudo. Mais uma vez, não é uma coisa que se trabalha e que se automatiza do dia para a noite, né? Mas, faz muita diferença. Três coisas que eu gostaria... Quatro coisas que eu gostaria de falar, né? A primeira, coisas que eu quero falar rapidamente. Então, como é que eu organizo uma rotina de estudo a partir disso? Eu acho que é contemplando esses fundamentos, independente dos exercícios que você faça. Quais são os exercícios que te ajudam a se sentir bem? Então, aplica esses conceitos no que quer que seja, né? Aqui, o importante não é o que você faz, mas é como você faz. Então, tendo essa noção, essa consciência dos fundamentos. Segunda coisa, se decidir aplicar qualquer um desses conceitos que eu apresentei hoje, caso você ainda não utilize ou não tenha consciência, né? Que você pode escolher, não utilizar. Fale com o seu professor, né? No caso dos estudantes. Porque, por exemplo, essa questão do apoio da musculatura abdominal, se você não fizer com consciência, relaxando bastante na hora de inspirar, você pode gerar mais tensão. E uma tensão que vai te prejudicar. Então, não trabalhe sem essa consciência, né? Sem orientação. Terceira coisa, respeite os seus limites, né? Para tocar bem, precisamos tocar bem enquanto estudamos. Então, cansou? Dá um tempo, faça exercícios que estão dentro das suas possibilidades, né? A performance, ela é o resultado do que a gente faz dentro do nosso quarto, estudando. Então, se a gente estuda cansado, errando, parando, na hora não vai magicamente ser diferente. A gente vai ter mais problemas, né? E a quarta coisa, por fim, o descanso é tão importante quanto o estudo. Então, é importante, no mesmo tempo que você dedica a estar com o instrumento, você se dedicar a descansar. Hoje, eu tenho um outro trabalho, no mestrado de pesquisa, que está discutindo a questão do aprendizado, né? E do cérebro, como o cérebro funciona. E, muitas vezes, o movimento que o cérebro assimila os movimentos musculares que a gente tenta estabelecer, automatizar, é quando estamos descansando e não quando estamos estudando. Então, o descanso é tão importante quanto o estudo. E, trazendo para... O Nadab pratica bastante exercício físico, o César também, outras pessoas aqui que estão aqui nos assistindo. E, se for parar para pensar com o exercício físico, né? Na academia, quando você está numa academia, mesmo quando você está praticando um esporte sozinho, é fácil você entender a hora que você tem que descansar, entender que você precisa, entre um exercício e outro, ter aquele intervalo de descanso, né? Mas a gente não tem essa consciência quando a gente está tocando. Os próprios atletas de alta performance, quando chega no final do ano, por exemplo, meio e final do ano, eles têm lá um período de folga, que é para os músculos poderem se restabelecer. E a gente não tem isso, né? Por exemplo, esse ano foi a primeira vez em toda a história da minha carreira, que não é muito, muito, mas é 28 anos. E eu fiquei dois meses sem tocar tronco. É a primeira vez na minha vida. E, se eu soubesse, eu tinha feito isso há muito mais tempo. Num período... Eu nunca tinha sentido aquela coisa que a gente tem, aquele calinho aqui, de passar a língua e sentir ele liso, assim. E aí o que eu entendi é que não renova só a questão da sua boca, né? Dos seus músculos, mas refresca a tua cabeça mesmo, também em relação ao teu som, ao jeito que você sopra. Porque quando você volta a tocar, né? Depois de um mês, para quem costuma tocar... Você está nas férias e você volta a tocar. Isso é o que eu estou pensando, qualquer coisa pode me corrigir à vontade, qualquer um que estiver aqui. Pelo menos, para mim, está sendo... Foi assim a experiência. Quando você volta, você volta buscando, até mesmo começa a buscar uma outra sonoridade. Não no sentido que... Porque quando você está começando e sentindo tudo de novo, daqui a pouco você está começando a buscar uma outra sonoridade, um outro jeito de tocar, porque a tua cabeça está ali, fresca, né? A boca está fresca, o organismo está pronto. Enfim, é um comentário em relação a isso que você falou agora. Muito bem. Temos mais algum comentário? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Armando? Professor Antônio? Maestro? Jorge? Não? Bom, então, Gundinho, eu acho que você poderia, então, nos dar aí as suas considerações finais, né? E, enfim, a sua saudação para a gente já ir para o final dessa live. Está sendo uma maravilha, né? Aquelas lives que a gente queria continuar. Se fosse presencial, o que ia acontecer agora? Vamos fazer um cafezinho agora? Depois a gente volta? Pois é. Agradecer mais uma vez o convite, é um prazer estar aqui e acho que... E parabenizar, né? As minhas falas hoje mais de introdução, de encerramento, é mais nesse sentido de parabenizar o trabalho. Acho que é maravilhoso o que vocês têm feito, o que fizeram ao longo desse ano. Então, continuem e continuem sempre buscando esse caminho que você falou, né? De atender cada vez melhor as pessoas, de achar uma forma que todo mundo possa participar. Não é fácil, né? Quando a nossa rotina estiver voltada 100%, quem sabe o mais breve possível, né? Não é fácil manter isso acontecendo. Então, é nesse sentido. Continuem e parabéns pela iniciativa. Bem, Adegundes Tavares, professor da Universidade do Rio Grande do Norte. Eu posso dizer uma coisa assim, Adegundes. Além de um grande amigo, né? Eu te respeito assim como um grande músico, porque a gente trabalhou junto, fomos pra Gate juntos, enfim, né? Mas eu sempre admiro muito, e quero ressaltar isso, pra algumas pessoas que vão estar assistindo a nossa live, por exemplo, que tá começando a sua carreira, né? Nós temos aqui um exemplo de um professor que tá aí desde 2008 como professor universitário, e não teve... Eu não lembro de uma vez de ver o Adegundes dando um carteiraço assim, falando pra todo mundo, não, que eu sou o professor, né? Ou seja, sempre gentil pra passar suas informações, né? Sempre claro. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente na nossa live hoje, assistindo. Você que tá aí assistindo a nossa live agora, seja onde você estiver, dentro do nosso continente, né? Ou não. É um prazer estar recebendo você aqui. Assista nossas lives, né? Assista outras lives que nós estamos... Já fizemos, né? Acompanhe o nosso site, compartilhe nossas publicações. Como o Adegundes comentou agora, lá no começo da live, nós fizemos o seguinte comentário. Se você tem uma ideia, né? Eu acho que a live do Latino-America Horns, se passasse pra esse formato, ia ficar show de bola, como diz aqui no Brasil. Ia ficar muito bom. Ou Chevere. Chevere também serve, né? Chevere pra Gabi, não sei, pra outros. Chevere. 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 Bueníssimo. Bueníssimo. Muy bien. Se tem algo assim, por favor, contate a um dos grupos e tá bem. Então, para agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, quero primeiramente agradecer a equipe Latino-America Horns, Nadab e Tomás, Gabriele e Barra, Gleici Viana, Hoffman, Toia, César, Almada, Fábio Fletcher e Davi Brito. Muitíssimo obrigado a todos e até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, tchau. Um abraço pra todo mundo aí. Adegundes. Graças a todos. Tchau, tchau. Obrigado a vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.